E essa daqui é um pouquinho difícil. Marido. Marido? Tá mesmo? Mãe, como que isso faz aquele curso? O que é que tá fazendo? Vou explicar. Ô, professor! Aqui, ó. Na página 128 Aquele negócio Parecendo sempre Aqui na última E comigo Fala qual letra, Larinha, que você tá? Qual que é a letra, Lara? H Letra H Cícero É porque é o C maiúsculo, né? Ele parece o A maiúsculo também É um nome Ô Cícero, tá bom? Vamos lá então no número 4, crianças Esse exercício tem várias formas geométricas coloridas, certo? Olha só como que a gente vai fazer Nós vamos juntar as formas que são iguais Pra formar palavras E a gente também tem que seguir a ordem numérica Por exemplo, na letra A é o círculo rosa Então olha lá Tem dois círculos rosas O número 1, vocês vão copiar A E o número 2, Ri Formou a palavrinha lá na letra A? Ari Ok? Aí eu vou colocando as palavrinhas aqui no quadro Que nós vamos formar com essas formas geométricas, tá bom? Professora, o que é isso que é Neura? Eu tô na letra I Não, tô na letra L Cenoura Oi, eu tô na letra L Amém. Então, vamos lá, ó. Vamos lá. A primeira palavrinha que formou... Deixa eu pegar um dia de novo aqui. Ari. Ari é o A maiúsculo, né? Que tá aí, é o nome de pessoa. A segunda palavrinha que formou foi vareta. Não é verdade? Confere aí. Depois, a letra C. Professora. Oi. Ensina direitinho que eu tava na outra página e eu não tava escutando. Marinha, nós estamos aqui, ó, juntando as formas geométricas iguais e seguindo a ordem numérica pra formar palavras. Olha lá a bolinha rosa. A número 1 tem a letrinha A. A número 2, a sílaba RI. Aí nós formamos a palavra Ari, lá na letra A. Aí na letrinha B ficou vareta, ok? E na letra C, com as formas geométricas aí da cor verde, olha lá. Um, dois, três, formou parede. Passam aí olhando no livro. Depois dá uma olhadinha aqui no quadro pra corrigir. Combinado? E as últimas palavrinhas ficaram. Xerife, marido e vara. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tchau, tchau. Tchau. Obrigado. 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 Tudo tranquilo? Quem terminar o número 4 me avisa, tá bom? Tia, eu terminei. Ok, Davi. Número 4. Combinado. Tia. Oi. Eu terminei. Ok, gatinha. Obrigada. Ok, Fernandinha. Muito bem. Eu terminei. Ótimo, Larinha. Ô, tia, já terminei. Eu já posso fazer o número 5? Sim, Beatriz. Pode sim. Tá, obrigada. Tchau. 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 Prontinho? Tá bom, Pedro. Tá bom, Pedro. Tá bom, Pedro. Tá bom, Pedro. Então, tá bom. 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 Tia, não paga, não. Tô esperando você. Tia, não paga, não paga. 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 Parabéns, Lara. Corrige aí as frases comigo. Igual, Larinha. Letra B agora. Arara. Arara. É o que, Lara? Lá na letra B, ó. Lá na letra B, ó. Lá na letra B, ó. Colorida. Lá na letra B. Muito bem. Arara. Arara. É colorida, né, Larinha? É, eu fico embolada na língua. É normal. Stephanie, lê pra mim agora a sua letra C. Lado número 5, lê a frase da sua letra C, Stephanie. Tá. Mauro Tomasso Codera. Mauro Tomasso Codera. Mauro Toma Suco de Cenoura. Mauro Tomasso Codera. Isso, muito bem. Fernanda, terminou? Terminei. Lê pra mim a letra D, sua frase. Vé, vera, to, co, ne. Vé, vera, co, meu. Dó, dó. É. Doce. Doce. Dê. Cê. Reja. Muito bem. Davi e Ataídes, você fez as frases já do número 5? Sim? Que. Fez, Davi? Que. Oi, Giovana. Fili. Terminei as frases. Tá bom, Gegê. Só um minutinho. Davi, lê pra mim a frase da letra D. E aí? Maria, a cadeira. Oi, fala de novo. Maria, a cadeira. Aí, muito bem. Giovana, lê pra mim a letra B. Ar, an, ran, ran, ran. É, co, lo, ri, da. Muito bem. Levanta o dedo pra mim aí na câmera. Quem já fez esse número 5? Só quem já fez. Ok, muito bem. Agora eu vou esperar os colegas terminarem, tá? Pra gente ir pra próxima página. Tira. Oi. Eu posso ir no banheiro rapidão? Pode. Agora eu tenho que diminuir, vou estar mais levantando a cara. Duas ideias, acabar tudo bem. Aí, já três meses, eu saí de novo. E aí, eu sou. Tchau. Copia com a letra bonita, tá bom? Com capricho Oi, Larinha O que é isso que você colocou no rosto? É uma fita também Ficou engraçado Ficou engraçado Ficou engraçado Olha o meu pijama Deixa eu ver Peraí Nossa, que gracinha Você tá de pijama essa hora? É o dia todo Mesmo? Que delícia Terminei Ok, João Pois é, Sofia Nesse calor, né? Tia Oi, Sofia Terminei Tá bom, amor Tia, você gosta de água de coco? Amo, uma delícia Meu pai comprou hoje Mesmo? Muito bom pra esse calor, né? Eu não gosto Não acredito É horrível Ah, mas Guaraná você gosta, né, Sofia? Hã? Guaranazinho você gosta, né? Sim Ô, professora Eu gosto de água de coco Eu também Professora Eu gosto de água de coco Eu também gosto só disso Porque eu não sei muito Se tá de refrigerante Porque ele solta muito gás Pelo nariz E dói Verdade Ô, tia Já terminei Terminei Então tá bom Podemos ir pra próxima página, crianças? Sim Todos terminaram? Ok, Pedro Tô esperando o Pedro, tá bom? Quem terminou pode ir fazendo a leitura do texto da próxima página, tá bom? Você tá copiando do livro, Pedro? Eu posso apagar o quadro? É só virando o livro? Tá bom Oi, Clarinha É pra virar o livro? Isso, só virar o livro e ler o texto da Arara, tá bom? Vou, 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 a, ri, dez, um, deu, uma, arara, a, ma, ri, a, 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 rara, É da minha Isso mesmo, estou vendo vocês fazendo a leitura aí, muito bem O texto da Arara é a nossa última página de português, tá bom? Vai fazendo a leitura aí do textinho da página 129, quem terminou Oi, tia Oi, Taleb, boa tarde Boa tarde Peraí Hã? Eu também ia entrar, né? É, porque eu estava lá no empório, que minha mãe fez, entendeu? Ah, então tá bom Vamos começar aí, dão? É porque minha mãe soltou o meu negócio lá Tudo bem, Taleb, pega o seu livro de linguagem Peraí, eu vou pegar agora, porque eu tive que pegar o meu celular Combinado Ih, eu terminei Ótimo, Pedro, pode virar o livro, gatinho Esse textinho da Arara, ele é muito bom para treinar a leitura de vocês Porque vocês conseguem fazer a leitura dele completa, tá bom? Para a gente finalizar a nossa atividade de português Eu vou pular a leitura do texto Eu vou fazer a leitura Mas depois vocês parem um pouquinho para fazer a leitura, tá bom? Individual aí, vocês passam isso Então, olha só Ah, Arara Vovô Ari deu uma arara Livro de linguagem, página 129, Taleb Linguagem? 2, 9 Isso, português Então, vamos lá Sra Terminei Olha só Vovô Ari deu uma arara a Maria A Arara é bonita e colorida Ela fugiu para o muro e vovô foi pegá-la A Arara picou a careca do vovô Nossa, que feiura, hein? Maria colocou remédio curativo na ferida do vovô E o vovô riu muito Ah, que legal, ó A Maria cuidando do vovô dela Então, vamos lá Letrinha A Escreva o nome do texto Então, vamos lá O nome do texto está de vermelho Olha lá O título do texto é A Maiúsculo Arara Terminou a resposta, coloca o botinho final Tá bom? E a letra B Os nomes de pessoa que aparecem no texto Ou no texto Desculpa Ari, que é o vovô E a netinha dele Que chama Maria, né? Ari e Maria Tá bom? Esse é o número 7 Número 7 É o livro mesmo? Livro de linguagem Página quanto? 7 e 29 7 e 29 Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado o bagulho Depois do número 8 A gente vai numerar as frases De acordo com a sequência que aconteceu lá no texto Então, olha só Lá no texto Cada frase está em uma linha Então, vamos identificar aí A primeira frase Ela fugiu para o muro Quem que fugiu para o muro? A Arara, não foi? Então, vamos contar aqui Primeira linha, não Segunda linha, não Terceira linha Ela fugiu para o muro Então, a primeira frase Vocês vão colocar o número 3 Tá bom? Não, número 4 Número 4, professora Número 3, amor É na terceira linha Vovô? Não, a primeira frase Ela fugiu para o muro Depois Vovô Vovô foi pegá-la Essa é a continuidade da frase Da linha 3 aqui Então, a gente põe o número 4 Porque a sequência já aconteceu Oi, quem está chamando? Pedro? O Pedro Essa daqui É a terceira Essa? Isso, amor Lá no quadradinho O primeiro quadradinho Número 3 Segundo Número 4 Professora Nós estamos Numerando as trazes Lara De acordo com o que aconteceu Então, olha só A arara fugiu para o muro Lá foi a terceira coisa Que aconteceu no texto Tá bom? Pode falar, Sofia Duarte Eu já vi duas araras Oi? Eu já vi duas araras um dia Mesmo? Que legal Elas são lindas, né? Eu já vi duas araras um dia Isso mesmo Então, vamos continuar aqui Nos acontecimentos do texto Bovô Arinha Deu uma arara a Maria Essa é a letra É a primeira frase do texto O primeiro acontecimento Então, a gente coloca o número 1 Professora Oi? É isso daqui? Larinha, olha aqui a ordem Que eu estou fazendo no quadro Primeiro quadradinho lá Número 3 Depois número 4 E número 1 Tá bom? Coloca na mesma sequência Que a professora Primeiro é número 3 Depois 4 Depois 1 Isso Porque a gente está colocando Na ordem do texto Essas frases aí Estão em outra ordem Elas estão desorganizadas Aí a gente está colocando Na sequência certinha Aí eu coloquei aqui Os próximos aqui do lado Porque não tem espaço no quadro Mas continua embaixo Olha só A arara é bonita e colorida Essa é a segunda frase do nosso texto Então, a gente vai colocar o número 2 Parabéns, viu, Heitor? Ficou linda a sua tarefa Continuando A arara bicou a careca do vovô Então, olha só Aconteceu 1, 2, 3, 4, 5 coisas Esse é o quinto acontecimento do texto aqui, ó Terminei As frases Ok, João E agora faltou o último O vovô viu muito Número 6 Que é a última frase aí do texto Tá bom? Tá bom? Ô, tia Oi Aqui estava escrito No número 4 Está escrito colorido Isso Essa já é a segunda aula Oi, Stephanie Essa já é a segunda aula Essa é a segunda aula Ela já está terminando Oi, Lara Terminei Terminei Quem terminou, crianças Os números Podem fechar os livros Fechem os livros de linguagem Quem terminou? Posso apagar o quadro? Todo mundo já fechou aí? Sim Ótimo, muito bem Peguem o livro de matemática agora Na página 115 Vamos lá Livro de matemática Página 115 É quanto dia? Matemática Página 115 Nessa página Números ordinais Oi, tia Oi, mamãe Eu sou a mãe da Giovana Eu sou a mãe da Giovana É porque eles estão Nectu no Kilo Eu queria saber qual livro agora Ah, sim Nós pegamos o de matemática Na página 115 Tá ok Só um minutinho Tá bom Matemática 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 Matemática, filha Do livro Eu vou reforçar Aqueles recadinhos Que eu dei mais cedo Porque alguns chegaram depois Essa semana A gente vai pegar firme Aqui nas atividades do livro Pra na semana que vem Vocês levarem todo o material Livros, cadernos Tarefas na Folha Lá na escola Tá bom Semana que vem A partir da segunda-feira que vem Vocês vão levar o material Pra gente corrigi-la na escola E pegar as atividades avaliativas As tarefas na folha Que a gente vai fazer essa semana Enquanto os livros estão Indo pra escola E voltando pra casa E a professora fez Essa lembrancinha Pra gente fazer Todo mundo junto As provinhas Com esse lápis Que é o lápis da sabedoria Então semana que vem Não deixem de ir na escola Tá bom Levar os materiais Pegar as atividades E a lembrancinha de vocês E não esqueçam Que a nossa aula Zoom Adiantou dez minutinhos Agora a gente começa Duas horas em ponto E encerramos As quatro horas em ponto Combinado? Pode perguntar Pedro Fala de novo aqui Porque minha mãe Não escutou Ah sim Mamãe Semana que vem Nós vamos recolher Todos os livros E cadernos Pra corrigir Aí a partir de segunda Que vem Vocês podem levar o material Pra gente fazer correção E lá na escola Vai estar as atividades Avaliativas E as tarefinhas Que a gente vai fazer Na folha Essa semana Porque a semana que vem Vai ser só tarefa Na folha E tem a lembrancinha Que eu fiz um lápis Com a estrelinha Pra eles Pra gente fazer a provinha Junto usando o lápis Com a estrelinha Tá bom? Tá bom Tá bom Obrigada Por nada Oi Giovana Tia Qual que é a página Do livro mesmo? Fala Giovana Oi? Qual que é a página Do livro mesmo? 115 Lá dos números ordinais Oi Caleb Ainda tá na 115? Sim A gente vai começar Esse conteúdo Crianças Olha só Sabrina Oi Deixa eu te perguntar rapidinho Os livros da Sofia Eu não levei pra correção Nenhuma vez Né? Aí Acho que é Flávio Né? O coordenador lá Isso Ele falou Ele falou pra me levar É Acho que quinta-feira Ele entrou em contato comigo Aí eu levo essa semana Ou então eu espero Pra levar tudo semana Que vem Pode esperar Semana que vem Que já é só uma semana mesmo Eu já corrijo tudo De uma vez Então tá Tá bom Obrigada Por nada Então olha só Crianças Números ordinais Eles servem Para indicar a ordem Posição Nós colocamos Nós colocamos uma bolinha O nono O nono e o décimo Oi Coloca o número 2 3 E do lado do número 2 A bolinha e o tracinho Ela está no quarto Quarto degrau Então lá na resposta Que tem um tracinho Vou colocar aqui dentro do círculo Vocês vão colocar o 4 A bolinha E o tracinho Oi Sofia Pode falar O meu pai vai No celular E depois Eu volto na carefa Tá Combinado Ok 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 Ok